Música Meu pai é advogado, minha cunhada, minha mãe, minha esposa Mas eu sempre cresci com essa coisa de advogado em casa Porque meus tios eram advogados também e tal E parecia ser um caminho meio natural da família Só que eu sempre tive uma coisa ali de artística Queria desenhar ou ser músico Acho que todo mundo quando é moleque tem essa coisa Só que nessa época não era tão fácil assim Você é isso, você é aquilo As profissões meio que se restringiam a repetir o que nossos pais faziam Você lembra do tabuleiro do jogo da vida lá? Tinha engenheiro, advogado, médico A arte era um negócio que parecia longe pra caramba O cara é escritor, o cara é músico Você vê na televisão, no cinema Não era um negócio... Uma coisa exótica Uma coisa exótica Uma coisa que não era pra qualquer um Eu nunca me enquadrei nesse perfil de trabalhar em escritório Eu achava chato mesmo Essa coisa de ficar trancada ali E fui para as ciências humanas E fui para as ciências humanas Estudei histórica, acho que era o lugar ali onde eu podia escrever, ler, pesquisar Só que paralelo a isso eu sempre fui muito consumidor de humor Sempre vi muita coisa de humor Li muita coisa de humor desde criança E lá pelos idos de 2008, 2009, acho que no começo ali do Twitter Eu fiz uma conta no Twitter onde eu fazia justamente isso Fazia piada em cima de notícia, piada em cima de comportamento E trabalhava no escritório, em partida administrativa e tal E era aquela... Era um escritório de quê? Qual que era? Cara, era uma empresa de engenharia naval Uma empresa norueguesa Nada a ver Mas aí, pô, estava o dia inteiro no computador ali, né? E o Twitter era legal porque era o blog do preguiçoso, né? 140 caracteres ali, você não precisava fazer um post gigante, botar uma imagem Então, aconteceu uma paradinha, uma frase feita ali em cima daquilo E aí começou a fazer, né? Um certo sucesso, as pessoas começaram a seguir Comecei a conhecer gente, pô, do meio jornalístico Gente da TV ali, que me seguia, curti e tal Você ficar próximo daquilo, de uma coisa que era distante, né? Fazer humor profissional, de uma forma geral É diferente de fazer humor por hobby Ou por... só pra ser engraçado Acho que você... eu experimentei desde a liberdade de ter meu próprio Twitter A escrever pra maior emissora do país E são coisas que você vai aprendendo que tudo tem seus limites Da mesma forma que eu impus limites no meu Twitter de certas coisas eu não faço, não falo porque eu não quero Aí no Sensacionalista, certas coisas eu não falo, não faço porque existe uma regra de grupo Existe um interesse comercial naquilo também, isso aqui E chega na Rede Globo que tem, cara, que fala pro Brasil inteiro, né? Uma responsabilidade muito maior É claro que a gente tenta, pelo menos no programa que eu faço, que tá no ar A gente tenta tocar em assuntos que não eram mais tocados, na TV aberta e tal Fazer piadas com coisas que não... que existia uma proibição, né? E tem sido elogiado, né? Tem sido bem... bem elogiado Mas claro que você sabe até onde você pode ir, né? A gente consegue brincar com a própria Rede Globo ali e tal Tem um personagem que fala mal da Globo Mas é claro que é uma brincadeira limitada, né? Porque é uma empresa, tem anunciantes, tem salário pra pagar Eu acho que a diferença é essa Você vai sabendo lidar com os limites do veículo Pra quem você tá falando, pra quantidade de gente que você tá falando Eu acho que aumenta muito a responsabilidade Mas o desafio é fazer aquilo ser engraçado, né? Então a gente vai aprendendo, escrita em geral, mas escrita em geral Mas escrita em geral, especificamente A ter suas fórmulas, como eu falei, né? Ter seu sujeito ali da coisa funcionar Independente de inspiração Ah, hoje eu não tô bem, ah, hoje eu não tô... sabe? Eu brinco que a minha maior fonte de inspiração É botar todos os boletos do lado do computador assim Luz, gás, telefone, né? E aquilo ali vai dar inspiração Ficar olhando pra ele É, vai dar inspiração E o Luciano Veríssimo fala Minha muse inspiradora é o prazo A muse inspiradora de quem escreve é o prazo Quem trabalha, quem escreve profissionalmente tem prazos, tem entregas Então você não pode ficar, ligar pro teu chefe e dizer Pô, hoje não veio nada E me diz uma coisa, Léo Na sua experiência, assim O que foi algo que você demorou anos pra aprender como humorista E que você gostaria de ter aprendido antes? Tem uma coisa que eu ainda tô aprendendo Que é saber explorar bem o prazo Você trabalha com todo tipo de prazo Só que pra muita gente Eu, por exemplo Tanto faz eu ter sete dias, quinze dias Trinta ou trinta dias de prazo Pra mim eu só tenho um dia E é o último Geralmente deixa sempre pro final E isso é uma falha grave Isso atrapalha muito a qualidade do trabalho Prazo é pra isso, né? Pra você maturar a ideia Reler, revisar Pô, cara, que diferença faz você ler um texto no dia seguinte, sabe? E às vezes você não tem o dia seguinte pra ler Essa é uma questão, o prazo Eu acho que é uma dica que eu daria, assim Pra quem tá começando Tipo, aproveite o máximo prazo que você tiver Porque é muito tentador você, né? Ter, sei lá Dez dias pra entregar uma coisa E deixar, passar nove dias jogando videogame E no décimo dia Porque às vezes você acha que se garante, né? Acho que tem muito a ver com Por ter essa experiência em entrega instantânea Achar que naquele dia Pode ser o seu pior dia aquele, né? Pode ser o dia que caiu gripado Pode ser o dia que não tá vindo nada Pode ser, sabe? Sim E até pegando um gancho no que você falou de iniciantes Se alguém te perguntasse hoje Como se tornar um humorista Se tivesse que dar conselhos práticos, assim Perguntei a mesma coisa pro Juco Que foi em relação ao jornalismo Se você fosse dizer uma coisa, assim, direta O que você iria dar como conselho? Cara, produzi bastante Eu acho que hoje a gente tem um meio muito legal Pra mostrar trabalho que é a internet Você, cara Liga uma câmera no teu quarto E você tem um canal de YouTube lá Às vezes tem dois milhões de pessoas vendo Você, pô, tem um blog De piada Você tem, enfim O grande conselho é produzir Porque as pessoas precisam ver o que você faz Óbvio que, assim Conselhos do tipo Estudar Ler Consumir Eu acho que é básico Você não precisa nem mais falar Eu acho que Se você acredita que tem talento pra isso Você confia no seu talento Bota ele na praça Tem muita gente vendo hoje Acho que Se for legal vai circular Pô, às vezes O cara faz um negocinho que viraliza, sabe Uma montagem ali Um vídeo Um negócio Uma paródia É uma oportunidade, assim Pô, quem dera As pessoas sempre Tivessem tido essa Essa oportunidade Muitas vezes Você tinha que bater de porta em porta Você tinha que Pedir pra alguém te indicar Não tinha espaço, né Não tinha espaço E até porque Quando você Eu mesmo, assim A gente Há um ano Pouco mais de um ano Procurou na internet Um cara pra ajudar a gente No sensualista E eu fui num Twitter De um cara que eu seguia Que eu achava engraçado Que ele não era humorista profissional Era um designer E ele tá lá com a gente hoje, sabe O cara Rolou, fechou Tá trabalhando com vocês Porque ele expôs o trabalho dele ali Acho que Tem se repetido muito Na internet hoje Do cara Aconteceu comigo, inclusive Então acho que Se for pra dar um conselho É esse Não fica guardando texto Não fica Ou fica Ah, quando eu trabalhar Eu vou fazer, sabe O cara faz, faz, faz Inventa Tem mil maneiras De se Veicular o humor Na internet hoje Leo, queria te agradecer demais Eu te agradeço O tempo Passou voando A presença Queria agradecer Todo mundo que veio Obrigado Queria agradecer A Consul Por apoiar essa ideia E é isso Até a próxima, pessoal Valeu Obrigado Até a próxima Até a próxima Tchau